Olá! Tudo bem, gente? Hoje eu vou contar para vocês como fazer para pegar transfer em Santiago. Bom, vamos lá então. Em Santiago você tem três opções para você chegar até a sua hospedagem desde o aeroporto. Eu vou falar da opção mais barata até a mais cara, tá bom? E aí eu vou contando como é que é cada uma para vocês entenderem e verem o que vale mais a pena para vocês. Opção número um, a mais barata, ônibus. Tem duas empresas diferentes de ônibus que fazem esse trajeto. Aeroporto, centro ou um terminal de ônibus ou esses mesmos lugares até o aeroporto, né? É baratinho. Eu vou dar um valor aqui que é um valor aproximado, eu não sei, a gente tá... Para quem tá vendo esse vídeo depois, eu tô no meio da quarentena, a gente, todo mundo, né? Todo mundo preso. Então eu não sei como vai ser, como vão ser os valores depois. Eu vou falar o valor que era até então, tá? Uma média. Média de 3 mil pesos chilenos, por pessoa, por trajeto, tá bom? Então é baratinho. Qual que é o porém? Você vai chegar no centro, você vai chegar lá no terminal de ônibus, tudo que tem metro perto. Aí você vai pegar todas as suas malas, pegar o metrô, será que vale a pena? Perrengão? Ou você vai pegar um táxi, será que não vai ficar mais caro que se você pegar outro tipo de transfer? Então isso tem que levar em consideração. Se você quiser economizar, tiver com pouca bagagem, ou a sua hospedagem for bem pertinho de um metrô, pode valer a pena. Se não, tem que dar uma repensada, tá bom? Opção número 2, transfer coletivo. O que que é isso? Em Santiago tem uma única empresa que trabalha com isso, que é a Transvip. Você chega no aeroporto, você fala lá, gostaria de um transfer e tal. O que que é o transfer coletivo? É uma van que vão no máximo umas 15 pessoas. E aí eles deixam todo mundo nas suas hospedagens, tá bom? Então, se você não tiver com pressa nem nada, ele vai passar em hospedagem por hospedagem para deixar as pessoas. Ele vai montar um trajeto e vai deixar. O que pode ser bem bacana se você, né, não tiver com pressa e tudo mais. Eu acho que vale a pena. Se você agendar, pagar a ida e já agendar a volta, eles dão desconto, né? Tava aí numa média de 12 mil pesos, chilenos já a ida e a volta, né? Para pegar o aeroporto e deixar na porta do lugar que você vai ficar, pegando a porta do lugar que você vai ficar e te devolver para o aeroporto certinho, com os horários do voo tudo combinadinho. Eu acho que vale a pena, tá bom? Eu acho que vale a pena mesmo. Agora, se você tá indo com uma galerinha ou sei lá, em família, pode ser mais bacana você reservar um transfer privado. Por quê? Porque o transfer privado, ele vai ter um valor único. Se você for uma pessoa, se você for quatro pessoas, é o mesmo valor. Então, ele vai te deixar também na porta da sua hospedagem, também vai te buscar e te deixar no aeroporto, só que vocês vão dividir esse valor e vai ser um carro só para vocês, tá? Então, isso pode valer bastante a pena. Ele custa aí em torno de uns... Depende do lugar que você vai ficar, obviamente. Se ficar no centro de providência em Las Condes, depende um pouco. Mas eu vou dar aí uma média de uns 20 mil pesos chilenos por trajeto, tá? Então, de repente, se você for aí em uma galera, você... Ou, sei lá, você vai em um casal, você... Não, eu quero, tipo, ter mais privacidade, eu quero, né, fazer as coisas do meu jeito, também pode valer a pena. Você vai pagar um pouco a mais, né? Mas pode super valer a pena, tá? Então, eu acho que depende de muita coisa. Tem que fazer a conta, tem que botar na ponta do lápis para ver o que vale a pena ou não, para não passar perrengue à toa, porque ninguém gosta de passar perrengue em viagem. E não precisa, gente. Também, o peso chileno para o real, antes tinha uma variaçãozinha, não sei como vai ficar depois, mas eu acho que super, super vale, tá? Então, se vocês tiverem dúvida quanto a isso para botar no papel e tal, se quiser me perguntar, pode me chamar que eu ajudo vocês em tudo isso, tá bom? Um grande beijo e tchau!